Você está vendo esses números? São nosso faturamento nos últimos quatro meses. A maioria das pessoas não ganha isso na vida inteira. Há sete anos fundamos a Sagicapre e não tínhamos nada. Zero total mesmo. E sem ajudas externas, sem pai rico bancando, era só a nossa força de vontade. E agora é isso aqui. Veja mais uma vez. Não tem nada de sorte, é simplesmente fazer as coisas certas, do jeito certo. Quer ver esses números na sua conta bancária? Nós somos a produtora de vídeos número um do Brasil. Somos a Sagicapre. Saímos do nada há poucos anos e hoje nosso faturamento anual já chega a oito dígitos. Temos como clientes multinacionais que com certeza você conhece e usa dos seus serviços e produtos no dia a dia. Nós criamos uma produtora de vídeos do zero ao milhão. Milhões de reais em faturamento é algo maravilhoso. Porém, o nosso verdadeiro tesouro é o conhecimento que adquirimos sobre como chegar a esse sucesso. Tem muita gente por aí querendo ensinar o que não conseguiu fazer na própria vida. Pessoas sem sucesso com a pretensão de ensinar a receita do sucesso. Você é mais esperto do que isso, não é? Aqui não tem conversa fiada, não tem miguer, não tem caô. Nossa caminhada foi cansativa, mas obtivemos sucesso. Os números falam por nós. Nossos clientes estão satisfeitos. Nosso portfólio é invejado por todos os nossos concorrentes. Então, sim, a Sagi Capri tem credibilidade para falar sobre sucesso no ramo da produção audiovisual. Você sonha em chegar ao milhão fazendo o que gosta? Alcançamos esse sonho ao criar a Sagi Capri. Você ainda pode estar se perguntando, não é muito caro abrir uma produtora? Afinal, preciso comprar câmeras, equipamentos especiais e mais um monte de coisa? A resposta é clara e não. Basta seu celular e uma conexão com a internet. Assista esse vídeo até o final que você vai entender tudo. E o primeiro passo para a sua nova vida já terá dado. É muito difícil ser pobre. Você vive sem credibilidade nenhuma. Você sente que ninguém se importa com você. Às vezes parece que se morrer ninguém vai dar a menor falta. Às vezes nem seus filhos dão importância a você. Eles veem os amiguinhos com pais que levam para comprar e passear. E você nunca consegue oferecer nada disso a seus filhos. Familiares muitas vezes fazem de você o exemplo a não ser seguido. Se não estudar, vai ser igual ao seu tio. Inútil! Você se sente um completo incompetente. Não consegue sequer ir a um shopping e se sentir bem. Porque, além de não poder comprar nada, as outras pessoas costumam estar bem vestidas. Enquanto você é solteiro? Certamente não conseguiu deixar de notar como as mulheres desanimam ao verem o seu carro, aquela lata velha. É casado? Quantas vezes já prometeu para sua esposa que vai fazer a vida de vocês mudar? Que seu filho não vai passar necessidades? Que vai ter grandes oportunidades? E até agora, nada! Você não deseja ser um fracasso. Você tem disposição para trabalhar bastante e se considera uma pessoa capaz e talentosa. Mas parece que o destino resolveu te dar uma rasteira. Para os outros, é tão fácil. Já para você, é sempre uma guerra. E você, guerreiro, não pretende desistir nunca. Isso é ótimo. Porém, só não desistir ainda não é o suficiente. Nós vamos te mostrar como superar essa vida quebrada, dar a volta por cima e ganhar muito dinheiro com a sua força de vontade e dedicação para seguir exatamente o mesmo caminho que nós, da Sagi Capri, tomamos para chegar até aqui. Para isso, eu preciso que você entenda que persistência não é tudo. Você também precisa da receita certa. É como fazer um bolo. Para um bolo ficar bem gostoso, não basta desejar e se meter na cozinha misturando de qualquer forma os ingredientes. Você precisa de uma receita, conhecer os ingredientes e saber como misturá-los. Então, é preciso seguir o passo a passo e respeitar o tempo para cada momento do preparo. Para abrir a produtora lucrativa que vai transformar a sua vida é igual. Há uma receita. Nós sabemos como fazer e vamos ensinar você a ganhar muito dinheiro trabalhando home office. Sério, de casa mesmo. Sim, sua produtora poderá ser no conforto do seu lar. Como anda sua perspectiva de vida? Você acha que sua vida já é boa o suficiente? A sua família já tem o que merece? Se você já é uma pessoa completamente realizada, não precisa continuar esse vídeo. Pegue uma pipoca e vá ver um filme. Mas, se você acha que não está oferecendo tudo o que sua esposa merece. Se você deseja oferecer a seus filhos mais oportunidades. Se você não quer ser o filho que não deu certo ou aquele tio, exemplo de vida errada. Se você não quer amargurar frustrações futuras por não ter tido a ousadia necessária antes. Enfim, se você tem um sonho, segue com a gente. Um dia, os fundadores da Sagicapri sonharam com uma empresa de renome robusta, com lucros de 8 dígitos e como clientes. As maiores empresas do país. Assim, surgiu a Sagicapri produtora. A partir de um sonho. Ela mudou e continua mudando vidas. Vidas de pessoas como você. Que sonho! A Sagicapri está inserida em um mercado que movimenta bilhões de reais todo ano. O mercado do audiovisual, altamente carente de bons profissionais. Uma fatia desse bolo pode ser sua. Você quer? Que tal mil reais por dia? Só depende de você. Neste curso, nós vamos pegar na sua mão e te mostrar cada etapa do processo. Para você se tornar dono de uma produtora realmente lucrativa. Mas isso será bastante natural. Com o seu crescimento no conhecimento, as etapas vão se aproximando e sendo superadas sem qualquer dificuldade. E repetimos. Você nunca estará só. Caminharemos com você lado a lado. A Sagicapri alcançou o sonho. Depois de tanta persistência e de seguir a receita certa, todos aqueles clientes que desejávamos ter, hoje, estão em nossa carteira. Nossa produção atual é de mais de 150 vídeos simultaneamente, para clientes de todos os estados do país e até de fora. Já atendemos clientes em quatro continentes. Nossa performance de excelência é pública. Convido você para dar um Google na Sagicapri. Conhecer nossas redes sociais, visitar nosso Instagram e nosso site. Isso tudo que está passando na sua tela são produções nossas. Mas nem teria como te mostrar tudo. Afinal, já superamos a marca de 4 mil vídeos produzidos. E também tantas foram as vezes em que fomos objeto de matérias nos principais portais do Brasil. Evidenciando, é claro, o trabalho de excelência que sempre realizamos. Criamos uma forma de entregar para você a receita desse sucesso. Um mecanismo para fazer você encontrar a realização e a vida financeira que você sabe que merece. É um curso completo para aprender a abrir uma produtora de vídeos 100% online e altamente lucrativa. Que vai proporcionar a você ganhar até 3 mil reais por dia. Ou ainda mais, só vai depender de você. Tudo o que aprendemos nesses anos, saindo do zero e chegando a casa dos milhões, é o que queremos oferecer para você nesse curso. E tudo isso sem ter que fazer grandes investimentos. Atenção, não é necessário comprar equipamentos, câmeras, máquinas. Basta o seu celular e conexão com a internet. Só isso mesmo. Você vai aprender sobre o poder da mente no audiovisual. Contabilidade, edição de vídeos, como aumentar a receita rapidamente, como criar um site de alta conversão, como montar um portfólio de sucesso, como saber contratar os profissionais certos para seu negócio prosperar. O grande segredo da produção de vídeos, como vender pelo Instagram, pelo YouTube e pelo LinkedIn. Como usar com precisão o Google Ads. Tudo sobre SEO e, principalmente, como vencer a concorrência. É provável que você esteja se perguntando, mas vou precisar investir em anúncios e impulsionamentos nas redes sociais para fazer meu negócio alavancar? Mais uma vez, não. Será que você ainda não entendeu que a nossa proposta aqui é tirar você da lama? Queremos ver você crescer e não se afundar. Qualquer um poderia abrir um curso, se fosse para incentivar você a abrir um negócio e investir pesado em anúncios. Mas nós sabemos da sua realidade. Então, a proposta aqui é muito mais honesta. Nós vamos ensinar você a trabalhar com as ferramentas certas para que, sem gastar nada mais, os clientes encontrem você de maneira orgânica. Agora, quero falar com você sobre os segredos do nosso meio. Você já entendeu que esse curso é como uma receita? Mas essa receita tem alguns ingredientes especiais. Detalhes, dicas, macetes, formas e fórmulas. A nossa proposta é revelar todos esses segredos. E ainda você vai levar três bônus especiais, que vão te ajudar a crescer ainda mais. Esses bônus custariam aproximadamente 600 reais. Mas você vai levar de graça, detalhe por detalhe, do básico ao avançado, todos os segredos. Três bônus totalmente de graça. Você só não vai decolar se não quiser. Falando com toda sinceridade, o valor desse curso é apenas simbólico para a Sagicapre. É porque há pesquisas que indicam que há mais chances de um aluno finalizar o curso se ele pagou por isso. Então, definitivamente, não perca essa chance. O valor real desse curso seria bastante inacessível à maioria das pessoas. E não atingiríamos nosso objetivo. Fazer pessoas saírem do zero e crescerem na vida. E um crescimento de verdade, que traga conforto e tudo mais que você deseja possuir. Além disso, queremos ajudar a democratizar esse mercado. Há chances reais de lucros altos para quem entrar nesse momento certo de alta demanda. Mas existe uma falsa imagem de que é muito difícil e caro entrar. Preste atenção. Não é difícil. Por isso, desde o início, estamos falando que basta à boa vontade um celular, internet e nada mais. Ouça bem, faltam bons profissionais. Trata-se, portanto, de um mercado carente, com muita demanda. Mesmo com constantes contratações, a Sagicapre acaba recusando propostas de clientes. Somente nos comprometemos com o projeto quando sabemos que temos condições de entregar algo que beire a perfeição. Esse é o nosso compromisso. Ocorre que a nossa produtora é tão procurada que acabamos recusando alguns contratos. Isso é a prova do quanto esse mercado precisa urgentemente de profissionais capacitados. Como já dissemos, é um mercado bilionário que está à procura de novos profissionais. O momento é perfeito e esse curso nesse valor não vai durar muito tempo. Então, corra e não perca a chance de se capacitar para mergulhar fundo nessa oportunidade. O preço é muito especial e você ainda tem garantia. Se não gostar, é muito fácil pedir seu dinheiro de volta. Além disso, advertimos que tem muita gente interessada procurando o curso, fazendo perguntas e comprando. Então, você não pode ficar de fora dessa. Saia na frente. Quanto antes você aprender tudo o que temos para te ensinar, mais rapidamente sua vida vai decolar rumo a uma vida financeira dos sonhos. Não deixe os concorrentes descobrirem essa mina de ouro antes de você. As pessoas estão percebendo que o mercado é carente de bons profissionais. Não deixe esse trem passar. Acorde já para essa oportunidade. E lembrando, você ainda vai ganhar três bônus. Se fosse dezembro, eu diria que é presente do Papai Noel. Ho, 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 ho! Feliz Natal! Mas não é. Porque somos a primeira produtora de vídeo a oferecer a receita completa para o sucesso por um valor tão baixo e com três bônus totalmente de graça. Uma oportunidade dessa você nunca viu e nunca mais verá. É agora ou nunca. mas eu posso deixar para comprar semana que vem? Claro que pode! O problema é que muito provavelmente você não terá mais essa chance. Você vai voltar aqui e vai se dar conta de que o curso encerrou. A Sagicapra entende que o aluno é um dos bens mais valiosos que se pode ter. Então, o que nos importa de verdade não é quantidade, mas sim qualidade. Queremos alunos realmente comprometidos e, em troca, vamos oferecer tudo. Curso completo até o avançado, três bônus e ainda nós iremos caminhar ao seu lado durante todo o percurso. Então, para conseguirmos oferecer todo esse suporte necessário para uma formação completa, seremos obrigados a encerrar o curso assim que atingir o número pré-definido de inscritos. E deixa eu te contar, estamos muito próximos desse número. Então, nós não temos como garantir que o curso ainda estará aberto amanhã, por exemplo. Pode ser que amanhã seja tarde demais. E a hora é exatamente agora. Fature até 3 mil por dia usando apenas o seu celular e de qualquer lugar do mundo. Deixe para trás uma vida de derrotas e frustrações e se torne um empreendedor de sucesso. Faça isso agora. Senão, a única garantia que posso te dar é do seu arrependimento. Compre agora.